Música Acredito que sim, o jogador é confiança e passar confiança para o atleta, né? Então vejo que é um jogador que não é imaturo, é um campeão estadual sub-20 pelo Londrina, é um menino que teve, como você disse, um acesso lá à primeira divisão do Campeonato Paranense com o Toledo, jogou toda uma segunda divisão como titular e foi um dos destaques do Toledo nessa campanha, inclusive o treinador é meu amigo Rodrigo Casca, ela elogiou ele muito, aqui ele já teve a oportunidade de entrar contra a portuguesa, tem treinado diretamente com a equipe, esses jogos, treinos que eu tenho feito, como nós fizemos aí contra o time do Cambé, contra os juniores, contra o próprio Juvenil que teve essa semana e tem jogado, então eu acho que é um atleta que está querendo uma oportunidade, né? Eu sempre digo para o atleta, chega a oportunidade agarra ela, então é ele que tem que agarrar a oportunidade. Agora é uma rodada até particularmente interessante, né? Porque não tem confronto direto nessa rodada em especial, né Tenkat? Não tem confronto direto, mas são muitos jogos de interesse, né? Então você pode observar que nós temos uma situação, nós temos o Juventude a três pontos de nós, nós temos a Portuguesa a três pontos de nós, né? Então tanto nós podemos fazer três pontos e dar um salto próximo do líder, até ultrapassar o líder dependendo do resultado, ou igualar o líder dependendo do resultado do Brasil, né? Ou até passar, e automaticamente também esses que estão atrás de nós, eles podem chegar se nós cochilarmos. Então por isso que nós temos que pontuar, ou um ponto ou três pontos. Então não podemos ficar dependendo dos outros. Então nós temos que fazer a nossa parte contra a Tombense. Já que é um estádio, pelo que a gente observou, o gramado bom, um ambiente ótimo, não tem pressão de torcida, então eu acho que é um ambiente favorável para que o Londrina possa fazer um grande jogo. Você falou do Tombense, é 4-2-3-1, já está na ponta da língua, o que o Tombense tem de característica que pode dificultar alguma coisa? O principal fator é a parte técnica, é até uma característica diferente do Juventude e de outras equipes que a gente enfrentou. É uma característica muito próxima do Madureira, do Guarani, da Portuguesa, times que gostam de ter posse de bola, gostam de jogar com a bola no pé, né? Então...